Fã barra psicopata barra cantora faz uma tatuagem do Harry na cara E o Liam que além de lançar música nova lança inveja em qualquer homem dessa humanidade Isso e muito mais agora no plantão e até o caralho Gente seguinte, mais um plantão viadão no ar Ai Luiz, caralho, eu estava com saudade do plantão viadão Muito bem, querido, então curte já o vídeo, né? Ah, estou com saudade, curte, comenta também, se inscreve no canal Ah Luiz, eu sou inscrito, você é inscrito, mas será que sua mãe é? Será que teu amiguinho da escola é? Então entra no celular dele e se inscreve, caralho Não esqueçam também de me seguir no Twitter e no Instagram Me mandar pautas, sabe? Porque assim, vocês reclamam que no Twitter eu estou viadão Ah, tem muito pra ter sapatão Mas eu não vejo vocês me mandando pauta no Twitter e no Instagram Mandem pautas, queridas E vamos falar sobre o assunto do momento, que é o quê? Cantora britânica, né? Feita tatuagem na cara do Harry Kelsey Carter, gente, ela tem música falando do Harry Clipe, né? Falando do Harry que é da música E tem tatuagem falando do Harry Tem o Instagram também, onde ela posta fotos, montagens dela com o Harry Chupa essa manga Ô Luiz, dá uma olhada, Luiz, nesse negócio E ela disse que fez a tatuagem, gente Porque o aniversário do Harry é sexta-feira Que ia dar o presente pra ele Pô, meu amor Eu conto, vocês contam, gente? Muita gente apoiou a atitude dela Muita gente está achando ela maluca Eu acho que ela é uma marqueteira do diabo, sabe? Aquelas marqueteiras tops da gazeira da galáxia Sabe? Aquelas psicopatas também Não vamos mentir, gente Existe um ar de psicopatia aí também Mas é uma marqueteira Porque ela é cantora, né? Lançou o single dela aí O clipe falando do Harry Queria dar aquele boom Falou, ai, vou tatuar a minha cara Ai, bota a maquiagem depois Bota uma base que sai Mas assim, teu corpo pôs regras, caralho Não vamos também generalizar Ela quis fazer ótimo Só que existe aí um negócio do limite Talvez exista um limite Talvez não, gente, foda-se Eu também queria atuar o rosto do Harry na minha cara Mas eu queria fazer aquele, sabe? 3D, uniforme Talvez eu fico com a cara do Harry no caso Mas acho que não vai dar O que me conforta é que Maluco ou não Fã ou não Marqueteiro ou não Psicopata ou não Ela ao menos está ganhando dinheiro dela Para ocupar os remédios Né? Caso, né, venha aí um médico e diga Querida, toma aqui teu atestado, meu amor Mas assim, às vezes uma pessoa dessa Não tem um amigo Não tem uma roupa pra vestir Um amigo dizer Querida Para, porque um amigo avisaria Um amigo avisaria Mas ela parece que não tem Mas não fala de coisa boa, gente Não fala de Lian Porque assim, todos os dias É um aborto que eu faço Porque assim, não tenho como engravidar Lian O negócio aqui Eu tenho um negócio do útero Tem duas trompas Eu não tenho, querido Mas aí você, ó Bota com tudo em mim Você posta umas fotos Que eu sinto entrando Eu falo Meu Deus do céu, eu engravidei Mas eu não tenho A estrutura pra engravidar Né? A gente vê a barriga de medo Mas é bosta E não tô reclamando, tá, gente? Não tô reclamando Inclusive, não estou reclamando também Que Liam Payne 1 Né? Vai sair Foi em Deus Foi em Deus, gente Já vi até um trechinho Da música nova do Lian Dá uma olhadinha Quer dizer, hino, não é mesmo? O Lian sempre trazendo inálios Sempre trazendo conceitos E fazendo o que ele quer mesmo E acabou Ah, vai flopar Ah, ninguém tá nem aí Ah, vai lá Foda-se Ele tem dinheiro, ele lança Se eu tivesse o cheiro dele E até eu lançava uma música também Vocês gostando ou não Então assim, Lian Continua, querido Ó Essas duas tetas são só Mas agora, gente Eu quero saber de vocês O que vocês acharam ainda Essa ma... Maluca não, gente Eu vou respeitar a menina Pelo amor de Deus O corpo dela A regra dela, tá bom? Esta... Esta... Esta pessoa Essa menina Essa cantora britânica Que fez a natalagem do ré O que vocês acharam disso? Comenta aí embaixo Que vai ficar sabendo E o Lian, gente Vocês também piram no corpo do Lian? Pira naquela carinha Pira naquela... Pira nele Comenta aí embaixo Que vai ficar sabendo Se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Tchau Oiô Tá começando mais um Jornal Nacional Nessa terça-feira De meu vídeo Então se você quiser saber Das principais notícias de hoje Fique aí Que tá no ar O Jornal Nacional Já quero começar falando Sobre o documentário De Jonas Brothers Que saiu nesta madrugada O documentário conta a história Aí dos meninos Desde criança O auge do sucesso Que eles tiveram O retorno Sério Parece que tá muito legal Eu ainda não assisti Porque é sim Pelo amor de Deus Não tem o Amazon Prime Porque só tá disponível No Amazon Prime Gente Mas Uma amiga me deu A conta dela A senha aí Pra eu assistir Então obrigada pelos mimos Obrigada pelos biscoitos Ontem rolou até a premiere Eu postei lá no Instagram Os meninos estavam super felizes Cada um foi com sua esposa E ó Se você Tá pensando Ah Luiz Eu quero namorado Quero namorado Tudo mais Se o seu namorado Não te enaltece Como o Joe Jonas Enaltece a esposa Sério Larga de mão Meu amor Gente Seguinte O Jim É Jim Muita gente vai me corrigir Do BTS Lançou uma música solo Hoje É Jim Gente Eu tenho certeza que é Jim Porque eu falava Jim Aqui no canal Jim E aí o pessoal falou Não Ele tá com som de D Jim Enfim Vocês sabem quem é Tá disponível aí no YouTube E tal Muito fofinho Gente Eu amo o BTS Eu amo as músicas do BTS E principalmente as músicas lentas Eu amo as músicas lentas do BTS E a vibe é super lentinha Super fofinha Gostei muito da voz dele E assim Fiquei super feliz Porque eu li no Twitter Que ele dedicou aí A música Para os bichinhos de estimação dele Então ó Muito amor envolvido Gente Outro amor envolvido É com o Homem-Aranha Longe de casa Novo filme aí do Homem-Aranha Que já começou A pré-venda dos inglês Começou ontem na verdade E o Tom Holland Até fez um videozinho aí Pra promover isso Hello Brasil Deu uma assistida aí Tá muito fofo O Tom Holland é muito fofo Bicho Quero botar no potinho Hey Brasil É Tom Holland Eu estou aqui para te dizer Que os tickets para Spider-Man Far From Home Estão disponíveis agora Isso é certo O que você está esperando? Vem comprar os tickets agora Spider-Man Far From Home Estão em teatres Em todos os dias de julho Você não quer perder E falando em Tom Holland Filmes Marvel Eu lembro muito Sabe de quem? De Thor O Chris Hamilton E já vou colocar A Tessa Thompson também aqui Na lambida do dia Que eles estavam aí Promovendo Homens de Preto Um filme né Que os dois são Pra... 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 Ou não Protagonizando Gente sério Chris Hamilton E a Tessa São maravilhosos Gente Quem é que não quer lamber? Se você não quiser lamber o Chris Lambe a Tessa Se você não quiser lamber a Tessa Lambe o Chris Se você quer os melhores dos dois mundos Você lambe os dois E aí bebê Vai supar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala Quero saber E aí bebê Vai supar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Mas agora gente Obviamente eu quero saber de você O que vocês acham aí de tudo isso? Já ouviu a música do Jim? Eu tô pronunciando o nome certo gente? É Jim mesmo? É Jim? Né? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabentes tão ansiosos Pra assistir Homem-Aranha E a série do Jonas Os documentários Já assistiram? Comenta aí embaixo também A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vai